Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha gente, olha isso daqui, ó. Eita, tá tendo fila, ó. Tem fila, gente. Olha a situação. Tá tendo fila. Ó, tá tendo fila, gente. E olha que estamos na primavera. Imagina isso aqui no verão, hein. Ah, gente, olha que bacana. Tá vendo aquela rede branca lá? Aquela rede branca lá? Colocaram agora. Olha como ficou, deu um destaque bacana. Olha isso daqui, ó. Deu aquele destaque maravilhoso, gente. Olha, muito bom. Gostei. Gente, bom dia, bom dia, gente linda. Estamos aqui no Guarujá. Tem fila. Olha como tá bonita aqui. Olha que bacana. Ó, olha como tá bonito. Ó, não, seu Elio. Tava falando ali pro pessoal. Olha como ficou bonita aquela rede ali, ó. Ela é branca, ó. O destaque tá dando, hein. Não é? Isso é verdade. Né, seu Elio? Deixa eu ver o seu Elio como é que ele tá bonito, ó. Nossa, rapaz. Que estiloso, hein. Boa tarde, seu Elio. Tá tudo bem com a sua pessoa? É, graças a Deus. Ontem você fez 5.5. Foi 5.5. Graças a Deus. Graças a Deus. Ó, tá em forma, hein. Em forma. É, forma de bola. Fala aí pro pessoal. Não é de bola. Fala aí pro pessoal, seu Elio. Fala pros nossos amigos. Fala o quê? Onde você está nesse momento. Tô na praia, se eu saber não. Ô, ô, como é que é? Ô, ô, ô. Nossa, seu Elio. Precisa... Quanta deselegância. Não é sério? Tá vendo que eu tô na praia, não? Não. Você agora tá sendo deselegante. É. Mas pergunta... Você pergunta onde você tá. Ô, esse cabelo, eu tô na praia, né? Esse cabelo não... Sabe por quê? O que eu tô? Sabe por quê ele tá assim, gente? Porque ele não viu ainda nenhuma sereia. Senão ele tá ali todo sorridente. Não, eu não vi uma na minha frente. Não tá bom, não. Ah, é? Hã? Tá certo. Quer mais do quê? O que eu mereço mais? Mais nada. Tá tudo certo. Tá tudo bom. Olha lá, gente, como é que tá o nosso lindo Guarixela. Oi, gente. Oi, gente linda. Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, uma excelentíssima noite. A todos vocês aí que acompanham o casal praiana, a loira praiana. E a praia está cheia. É. E a praia está cheia, né, seu Helio? É verdade. Olha que praia, seu Helio. Olha. É. Maravilhoso. Gente, aqui é uma praia do Iporanga. O bom aqui, sabe por quê? Porque você tem essa linda cachoeira e tem uma mansão. Tem uma mansão. Uma mansão. Só a tenu vai entrar na cachoeira e por quê? A fila tá grande. A fila tá grande. Então, ela não vai. E olha que estamos fora de temporada, hein, gente. Na temporada, meu amigo, a fila, ó. Não, mas eu achei muito. Ó, a maré. Olha. Eita. Tem que tomar cuidado. Olha que onda, cara. Gente, a maré começou a subir. E outra coisa. Aqui é um lugar maravilhoso. A maré começou a subir, mas olha. Se você quiser subir aqui, você tem essa linda cachoeira e também tem o marçã. O marçã. Olha que bacana. E a praia tá lotada. E o sol começou a brilhar, gente. E o sol começou a brilhar. Gente, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso livro quase cá. Praia do Iporanga. Uma belíssima praia aqui no marçã. Bom domínio fechado. Mas lembrando a todos vocês que podemos entrar como visitante, tá? Pode entrar como visitante. Você pode trazer sua caixa térmica, pode trazer seu petisco, pode trazer o seu guarda-sol, sua cadeira. E ninguém vai impedir de você entrar, não, gente. Isso aqui é nosso. Ó. E olha o sol. E poranga. Agora o jato. Não sei por que você tem chinelo. Aí ele fica sentando igual aqueles patinhos. Vocês sabem? Aqueles patinhos assim. Gente, que lugar maravilhoso. Maravilhoso. Gente, vem conhecer. Vale a pena, tá? Muitas vezes vocês podem até falar assim. Nossa, dona Jânica. Você sempre comenta aí. Vem conhecer, vem conhecer. Vale a pena. Por que vale a pena, gente? Vale a pena. Esse daqui é um condomínio fechado. Mas tem as outras também, né? Que é bem conhecida, claro. Carta da Enseada, Pitangueiras, Praia do Toro, Ascúrias. Só que essas daqui, gente, é um lugar assim, pra você colocar a tua cadeirinha, O que é um guarda só e esquecer das dívidas. Não é nem esquecer da vida, é esquecer das dívidas. Agora o jato. Maré está bem alta. Maré está 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 alta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa daqui, como eu falei para vocês, é a Praia do Iporanga. Tem também a Praia das Conchas, tem a São Pedro. Gente, todas maravilhosas. Vale a pena demais. Se você não gosta muito do mar, tem a Cachoeira. É isso aí, gente. Até o próximo, se Deus quiser, com o casal praiana, a loira praiana. Aonde? No Guarujá. Se Deus quiser, muitas, muitas praias aí para vocês, tá? E logo, logo, se Deus quiser, iremos fazer uma bela visita. Quem sabe, lá no litoral sul. Faz muito tempo. Muito tempo. Mas, se Deus quiser, quem sabe, iremos lá no litoral sul. Guarujá. Ou, litoral sul. Saímos do Guarujá e iremos pro litoral sul, claro. Mas, agora, estou no Guarujá. Beijo, gente. Até o próximo, se Deus quiser, com o casal praiana, a loira praiana. Ó. Mais verão. Vem verão. E aí, Lu, até o próximo, só tá aparecendo. E aí, Lu, até o próximo, só tá aparecendo.